Oi gente! No vídeo de hoje eu trago pra vocês um Arrume-se Comigo especial de Natal e eu tô super empolgada. Tinha tempo que eu não parava assim e sentava pra gravar esse tipo de vídeo pra vocês. E esse vídeo é mais especial ainda porque é a convite de Lancome. Eu vou usar vários produtos aqui da marca que vocês sabem que eu sou fã. Eu gosto muito mesmo, são produtos de extrema qualidade e são produtos perfeitos pra você presentear alguém especial nesse Natal. Toda a embalagem, a qualidade, toda a proposta dos produtos fazem com que seja realmente aquele presente perfeito e inesquecível, né? E no final do vídeo eu vou falar um pouco mais de uma promoção que tá tendo também. É isso, bora lá. Vou fazer aqui junto com vocês um skincare, vou fazer um penteado, depois a maquiagem, depois vou mostrar o meu look também. Enfim, vai ser um Arrume-se completão especial de Natal pra vocês se inspirarem aí, tanto pro Natal, né? E também pras festas de final de ano no geral. Então, é isso, bora lá. Bom, como eu falei, eu vou começar com o skincare. Eu amo cuidados com a pele. Pra maquiagem durar, pra maquiagem ficar com o efeito mais bonito, a gente tem que tá com a pele bem cuidada, tem que tá com a pele preparada. E os produtos da Lancome também são perfeitos pra isso. Eu vou começar aplicando o Hidrazen, que é um creme hidratante que tem uma textura de gel. Eu gosto muito dele. Ele é um creme hidratante, anti-estresse, eu gosto muito. Ó, a minha pele tá com algumas manchinhas, algumas espinhas, eu sinto que ele dá uma acalmada, sabe? Sem falar na hidratação mesmo, que é perfeito, ó. Como vocês podem ver, eu uso bastante. E ele tem essa textura, como eu falei, tipo de um gelzinho mesmo. Então é bem fácil de espalhar. O cheiro é perfeito. Cheiro de rosas. Inclusive, vocês viram esse cenário, gente? Me contem aqui nos comentários, como vocês costumam se arrumar pro Natal. Eu sei que a maioria das pessoas passam o Natal em casa mesmo, né? Às vezes vão pra um lugar muito diferente. Mas eu sempre gosto de falar da importância da gente se cuidar, da gente se arrumar pra estar com as pessoas que a gente mais ama, né? Então o Natal é o momento pra gente fazer isso, né? Às vezes a gente pensa, ah, não, mas eu não vou fazer nada demais, vou ficar em casa mesmo. Mas você vai estar, provavelmente, com as pessoas que você mais ama, com a sua família. E ainda mais um dia tão especial. É uma oportunidade aí de você caprichar na sua produção, de você se arrumar, se cuidar. Prontinho. Agora, o próximo passo, que eu vou caprichar aqui nessa skincare, entendeu? Agora eu vou aplicar esse creme, que é um creme de contorno, assim, dos olhos. Ajuda a hidratar, a rejuvenescer. Até nessa questão das olheiras também, né? Vou aplicando aqui. E eu gosto muito de aplicar também esse tipo de produto antes da maquiagem, porque ajuda a não craquelar. Então eu vou aplicando aqui com o dedinho e espalhando. Pronto. Agora, antes de começar a maquiagem, de fato, eu vou fazer o penteado. Porque enquanto isso, a pele também vai absorvendo esses produtos, né? Bom, o que que eu pensei pra esse penteado? No Natal, geralmente, tá fazendo calor, né? Então eu quero um penteado que fique fresco, mas que ao mesmo tempo fique elegante e confortável também. Então, eu vou fazer um coque baixo com trancinhas. Vamos lá. Vou começar tirando esse coque aqui que eu tô, né? Então vocês vão ver que é um penteado que, se o seu cabelo não tiver tão legal no dia, né? Sei lá, às vezes você tá ali na correria e o seu cabelo não tá tão legal, então você faz esse penteado que ele vai te salvar. Você ficou ali o dia inteiro preparando a ceia de Natal, né? Ficou fazendo o pavê, ficou fazendo a torta. Aí chega no final do dia, você inventa esse penteado aqui que vai dar certo. A primeira coisa que eu vou fazer é partir o meu cabelo aqui no meio. E aí, eu vou dividir duas mexinhas aqui da frente. Pronto. Aí, essa parte aqui que eu separei, vou prender ela aqui com a liguinha. Vou pegar um borrifador com água. Vou rifar nessa parte aqui do cabelo. Um pouquinho de gelatina de cabelo. E vou aplicando aqui. Aí, eu vou usar uma escovinha assim pra alinhar esses fios. E aí, eu vou fazer um coque baixo. Bem no meio mesmo. Soltei aqui essas mexas. Aí, eu vou aplicar um pouquinho de água. Bem pouquinho. Pegar um pouquinho mais de gelatina. Aplicar aqui. E vou fazer uma trança. Esse penteado tem muito a ver com o produto que eu vou mostrar no final do vídeo. É um penteado romântico, elegante. Aí, eu dou uma afrouxadinha aqui na trancinha. E prendo ela aqui atrás com o grampo. Aí, eu vou fazer um baby hair. Prontinho. Agora, vamos pra make. O primeiro produto que eu vou aplicar nessa maquiagem vai ser a base. E essa é a minha base favorita da vida. Já tem bastante tempo. Vocês sabem disso. Essa é a Tanny Dolly Ultra Wear. Ela é simplesmente maravilhosa. É um dos melhores custos-benefícios, assim. Porque a qualidade é simplesmente impecável. Rende muito. Ela fica muito bonita no rosto. Vou aplicando aqui. Olha só essa cobertura, gente. Cobre bem. Mas, ao mesmo tempo, não tira o vício da pele, né? Fica com efeito bonito também, né? A cor da base que eu usei é 023. Ó, uma dica pra essa make de Natal. Não aplica muito o produto. No sentido de que, assim, vai aplicar base, faz uma camadinha mais fina. Vai aplicar corretivo, faz uma camada mais fina. Porque aí você consegue usar os produtos, né? Que você quer usar. Mas não fica aquela coisa muito pesada, muito grossa, né? Porque você vai suando naquele calor. Então, fazer essas camadas mais finas fazem diferença. Agora eu vou aplicar o All Over Concealer. Que é esse corretivo aqui, também da linha Tanny Dolly Ultra Wear. Da mesma linha da base. Como vocês podem ver, ó. Parece uma miniatura da base, né? Esse corretivo, a cor que eu uso, é a 215 ou 023. Que é a mesma cor da minha base. E o legal desse corretivo aqui, é que ele também funciona como base. Então, se eu quiser mais praticidade, eu aplico só ele. Tipo, em pontos específicos do meu rosto. Vou aplicando. E ele já faz meio que esse trabalho dois em um, né? Ele serve de corretivo e de base também. Mas aqui agora, eu vou aplicar nas olheiras. E aqui, nessas espinhas. E pronto. Se eu fosse usar ele como base, eu aplicaria aqui, no nariz, aqui também. Então, fica aí a dica pra vocês. Vou selar a pele com um pó. Pra corrigir as sobrancelhas, eu vou usar esse lápis aqui, que é o Brow Shape. E dá pra perceber que eu amo ele. E olhem só o tamaninho que ele já tá. A cor que eu uso é a 04. E o bom desse lápis aqui, também, é que ele rende muito. Já vai fazer, acho que, uns três anos que eu tenho ele. E, sério, ainda tem bastante produto aqui. E eu gosto desse lápis, porque ele vem com a escovinha. Então, dá pra você ir fazendo assim, ó. Dá um efeito bem mais bonito. Nos olhos, eu vou usar essa paleta maravilhosa. Da Kiara pra Lancome. Gente, sério. Essa paleta é simplesmente maravilhosa, ó. A embalagem é linda, né? E também, as cores são muito bonitas. Tem umas cores mais diferentes, mais ousadas. Mas tem outras super coringas, né? Uns tons de marrom, assim, super usáveis. Então, vamos lá. Eu vou começar aplicando esse marronzinho no meu côncavo, que é um marrom que tem um pouco mais de brilho. Geralmente, eu aplico um marrom mais opaco. Mas eu acho que esse daqui vai dar certo, né? Vai dar aquele charme a mais. Ele tem uma leve cintilância. E fica até mais fácil de espalhar, viu? Essa é uma dica pra quem é iniciante. Eu sei que vocês gostam de dicas de make pra iniciantes, né? Se você é iniciante e não sabe muito bem como esfumar, usa uma sombra que tem um leve brilho, uma leve cintilância, porque se o esfumado não ficar perfeito, não ficar aquele degradê perfeito, o brilho da sombra, essa cintilância, vai disfarçar, sabe? Então, fica aí a dica. Pronto. Fiz o esfumadinho marrom. Fica esse brilhinho bem sutil. Acho que no vídeo, assim, de longe, nem dá pra perceber muito. Mas fica um efeito bem bonito. Agora, eu vou pegar essa sombra aqui, ó. Um rosinha mais clarinho, brilhoso. Tipo um tom meio pérola. E vou aplicando aqui, ó, na pálpebra moda. Vou pegar esse iluminador aqui, ó. E vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha. E pra finalizar os olhos, eu vou vir com essa máscara aqui, que é a Monsier Big. Eu tenho extensão de cílios, então eu vou usar a máscara só pra dar uma leve pigmentada. Mas é uma máscara simplesmente maravilhosa. Como o próprio nome já diz, né? Ela te deixa com um big cílios, fica bem grandão mesmo. Antes de fazer a extensão, eu sempre usava, né, essas máscaras da Lancome. E eu sou completamente apaixonada. Eu vou, então, usar aqui hoje só pra dar uma pigmentada aqui a mais, sabe? Vou aplicar um pouquinho aqui na pontinha dos cílios. E eu não tenho o costume de aplicar a máscara nos cílios inferiores, então não vou aplicar. Agora eu vou vir com o contorno. Esse contorno é simplesmente perfeito. Ele é bem macio, digamos assim. Ele esfuma e espalha muito fácil. Blush, eu vou usar o dessa paletinha aqui. Ele é lindo, ele já tem um brilhinho também. Esse blush, ele já tem um brilho. Como vocês podem ver, fica com um glow bem bonito. Mas tem um iluminador que eu sou completamente apaixonada. E eu acho que o clima do Natal, assim, combina com a make mais glow. Então eu vou usar esse daqui, que é um iluminador em chique. Ele tem um brilho muito bonito. Fica super natural. Essa é a cor 02, é a minha favorita, Intense Gold. Eu uso um pincelzinho assim, ó. Olha só. Eu gosto de vir assim, ó, com o dedinho e aplicar um pouquinho aqui no cantinho do olho. Batom, eu vou usar esse daqui, da linha Lab Solu Rouge. Ele é maravilhoso porque, além da cor ser linda e eu gosto muito desses tons aqui, eu gosto dele porque ele é super macio e cremoso. Então deixa os lábios bem hidratados também. Mas essa maquiagem aqui, gente, combina com qualquer cor de batom. Então vocês podem se inspirar aí. Eu sei que tem gente que gosta de colocar uma boca mais marcada, um batom vermelho. Fica lindo também. Combina super. E aí, por cima desse batom, eu vou aplicar um gloss, porque vocês sabem que eu amo gloss, né? Então eu vou usar esse daqui, que tem uns brilhinhos. E esse tom de rosa com esse tom de batom fica muito bonito. Eu amo essa combinação. Isso sim é um make glow, né, gente? Bastante brilho, mas de uma forma delicada, sutil, que fica elegante, do jeito que eu gosto. E como eu falei, vocês podem ir adaptando essa maquiagem de acordo com o estilo, com o gosto de vocês. É uma maquiagem bem atemporal e clássica também, né? Dá pra trocar o batom, dá pra trocar um pouco a cor da sombra, então inspirem-se. E agora, pra finalizar essa produção, antes de colocar o look e os acessórios, o último produto que eu vou usar, que eu vou aplicar, é a fragrância La Vie Belle de Lancome. Esse daqui é um dos meus perfumes favoritos. Essa é uma fragrância romântica, envolvente, bem marcante. Como eu falei, é um dos meus perfumes, assim, favoritos. E traz toda essa energia alegre e florida da primavera. Então já traz aquela sensação de leveza, sabe? Então realmente é uma fragrância que eu acho que tem muito a ver comigo, eu gosto bastante. E eu sei que muitos de vocês aí gostam, usam também. E se você nunca experimentou, experimente e me conta depois. Ah, e o frasco da fragrância foi inspirada num sorriso de uma mulher leve, de uma mulher feliz. Então realmente é um presente perfeito e inesquecível. Eu vou deixar o link aqui embaixo e sobre a promoção que eu ia falar com vocês, é o seguinte. Nas compras acima de R$399, você ganha um mini kit de Lancome. Nas compras acima de R$299, você ganha uma necessária exclusiva. Como eu falei, vou deixar o link aqui embaixo da fragrância La Vie Belle. E explicando mais também sobre esses descontos. Agora eu vou colocar o look e os acessórios e eu volto pra mostrar a produção completa pra vocês. R$399, você ganha um mini kit de Lancome. E é isso, esse foi o nosso Arruma Isso Comigo especial de Natal. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram, se foi a maquiagem, o cabelo, o look. E é isso, um beijo, fiquem com Deus, Feliz Natal e até a próxima. Tchau!